Olá, eu sou Paulo Clias e nós estamos em mais uma coluna semanal de vídeo para tratar de assuntos de economia do nosso país. Bom, ao longo dos últimos dias e das últimas semanas, eu acho que está ficando cada vez mais claro para o conjunto da sociedade que não existe diferença alguma, nenhuma mesmo, entre Paulo Guedes e Jair Bolsonaro. Todo mundo se lembra que desde o início, que o aprendiz de liberalismo se tornou o super-ministro da economia, o presidente Bolsonaro montou o seu governo e não escondeu de ninguém aquilo que caracteriza a sua intolerância, o seu negacionismo e um governo efetivamente conservador de extrema direita. Muita gente acabou entrando na história de que, veja bem, o Bolsonaro é um problema, etc., ele é muito tosco, mas o Paulo Guedes, não, o Paulo Guedes é um cara sério, é um cara com experiência no mercado financeiro e ele vai fazer tudo o que a gente precisa, ou seja, a privatização e arrocho fiscal. Esse era o ideal, tá certo, para essa turma do sistema financeiro, que está pouco se lixando para as dificuldades que está passando a grande maioria da população brasileira. Já passava em 2019 e agora com a pandemia, desde abril a março, abril de 2020, a situação ainda está mais catastrófica. E Paulo Guedes não esconde, tá certo, que ele pensa igualzinho ao seu chefe. Ele faz exatamente tudo o que Bolsonaro lhe pede, tá certo, e no caso específico da pandemia, ele não apenas, não renovou o auxílio emergencial que estava valendo no ano passado, tá certo, como impediu que nos meses de janeiro, fevereiro e março a população tivesse acesso ao recurso, a partir de abril veio num valor um quarto daquilo que tinha sido aprovado há um ano atrás. Os 600 reais viraram 150 reais. Uma loucura. Mas ainda, para mostrar a sua sintonia, tá certo, com o presidente Bolsonaro, Paulo Guedes agora sai com essa história de fustigar, de peitar e desrespeitar a China, tá certo? Ele diz então, como Bolsonaro, de que o vírus do corona, do corona, ele é um vírus chinês, foi fabricado em laboratório, que os chineses não têm tecnologia para desenvolver vacina, que os melhores nesse campo são os Estados Unidos, e esse blá 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 todo que a gente está cansado de ouvir. Só que essas declarações, para lá dos problemas políticos, ideológicos, elas carregam um problema sério do ponto de vista da economia, tá certo? A gente sabe que a China é o grande fornecedor de todos os insumos que o Brasil precisa para a produção da vacina. Seja a vacina produzida pela Fiocruz, tá certo? A AstraZeneca, seja a vacina produzida pelo Butantan, a Coronavac. Ou seja, Bolsonaro está fazendo um discurso voltado para 1% da população, tá certo? Aqueles bolsominions mais radicais, que acham que o mundo está dominado, e o Brasil também está dominado pelos comunistas, que o presidente precisa fechar o Congresso, que o presidente precisa fechar o STF, botar todo mundo na prisão, de preferência matar os 30 mil, como ele já disse que deveriam ter sido mortos na época da ditadura militar, para então ele virar o grande imperador, o grande monarca, e acabar de vez com o nosso Brasil. Mas não é assim que a coisa se resolve. Fazer esse discurso para essa parcela mínima da nossa população acaba criando problemas diplomáticos, problemas comerciais e problemas econômicos. Não apenas com a China, mas com os outros parceiros que o Brasil transaciona. Vamos lembrar, não apenas a gente depende dos insumos que a China produz para elaborar a vacina, mas também uma boa parte do nosso comércio exterior, ele é voltado, ele é dirigido para exportações para a China. Quer dizer, se o presidente da república continua com essa retórica, e agora, reforçado pelo seu super-ministro da economia, de agredir, de fustigar o nosso principal parceiro, a gente pode ter certeza que a gente vai ter problemas econômicos, problemas na balança comercial mais à frente. E essa situação é tão dramática, está certo? Que até mesmo um deputado da base aliada, conservador, deputado Fausto Pinato, do PP, ele é o presidente da frente parlamentar Brasil-China, acabou dando uma declaração pesada, está certo? Contra o presidente Bolsonaro, dizendo que se trata de um problema de saúde mental e que ele teria que ser interditado do seu cargo. ou Paulo Guedes e Bolsonaro mudam esse discurso com relação à China, ou o seu governo vai enfrentar ainda mais problemas de isolamento, não bastasse todos aqueles que ele já acumulou até agora, de isolamento político e de queda de popularidade. que ele já acumulou até agora.